Trindade balançou geral no último sábado. Olá, muito boa tarde Trindade! A festa foi no setor Dona Iris 2, mas recebeu gente de toda parte. Todo mundo tentando preencher o máximo de cupons possíveis, pra quem sabe voltar pra casa com um super prêmio. Vai sair um prêmio pra mim hoje, com fé em Deus. Qualquer um que vier é bom, né? Mas saiu o caminhão da Irmão Soares e fico mais feliz. A Samara garantiu os cupons dela, mas também não perdeu a oportunidade de fazer o cadastro pra uma vaga de emprego do programa do Governo do Estado, Aprendiz do Futuro. Se deixar pra depois não consegue. Hoje aproveito a oportunidade de ter aqui uma central do governo. Hoje eu tô aproveitando, né? Essa é uma chance que não pode desperdiçar. O balanço geral nos bairros teve também muita solidariedade. O ônibus do Hemocentro estacionou no Dona Iris 2. Todo o processo é em torno de uns 35 minutos, rapidinho, faz a sua doação e tá salvando uma vida, né? Até quatro pessoas a gente consegue ajudar com uma bolsa, com apenas uma doação de sangue. O stand da Vila Pop, referência no atendimento e castração de pets, também foi um dos mais procurados. Quem ainda marcou presença foi o grupo Tectron, líder em segurança e limpeza. Tá precisando de um dos nossos serviços na área de vigilância, portaria, limpeza, zeladoria. Enfim, tem diversas funções aí que a gente pode te atender. No comando da festa, o Loares Ferreira. O apresentador garantiu a animação do público ao lado do tchãozinho. Teve até a presença VIP de Gustavo Liso. E de outros artistas goianos. Nem sempre o superado tem alguém do lado. O seu novo caso serve de exemplo. Você tá fazendo amor com dois ao mesmo tempo. Ele na sua cama e eu no pensamento. Balanço Geral nos bairros é isso. Música boa, prestação de serviço, muita animação. O pessoal já preencheu os cupons ali, você conferiu. E todo mundo quer saber quem vai levar aí os cinco superprêmios. Chegou a hora. Teve um caminhão da construção da Irmão Soares. Pode escolher sim o que quiser, o que precisar. Na obra a gente vai estar atendendo de acordo com a necessidade da ganhadora. A Dani Valda, do Jardim Cerrado, foi a sortuda. Tô precisando fazer uma cozinha que eu não tenho. Você não tem cozinha? Não, é tudo junto na sala. O Fernando de Trindade ganhou de presente de aniversário enxoval dos sonhos da Bem-me-quer. Amanhã é aniversário seu? Olha! É de graças a Deus meu presente. A mulher tá falando que tá precisando trocar tudo. Vai ter seis mil reais da Bem-me-quer pra renovar o enxoval de casa. Com toalhas, cobertores, edredons e muito mais. A Univangélica, mais uma vez, presenteou um ganhador com uma bolsa de estudos EAD. A gente tem aqui aproximadamente 27 cursos. São cursos à distância, EAD. E o ganhador, o sortudo, vai sim poder fazer de casa o curso dele. O José de Souza foi quem levou a sorte grande. Tem o meu neto. O meu neto já tá terminando no terceiro ano. Tem a minha filha. A preferência vai ser pro meu neto. E já pensou em ganhar um presente pra deixar a casa toda amobiliada? Pois a Dejane vai poder trocar todos os móveis graças ao show de prêmios da Nacional G3. Armário que eu não tenho. Guarda-roupa só tenho um. E tenho duas crianças. Várias coisas. Precisando dar uma geral lá. Sim. O show de prêmios da Nacional G3 conta com muitos prêmios. Tem geladeira, tem fogão, micro-ondas, sofá, guarda-roupa e muito mais. Já o José Carlino vai ter a dispensa cheia depois de ganhar um ano de compras do supermercado Estático. A profissão sua qual é? Vendedor. Vai estar desempregado? Desempregado. Tem quanto tempo que não vai no mercado e enche um carrinho daquele jeito ali? Muito tempo. Sério? Muito tempo. Quantas pessoas na família? Cinco pessoas. Vai ter 12 meses de compras por conta do Tati. Você vai realmente abastecer a dispensa da sua casa. Tudo de alimentação que você precisar e tiver dentro da nossa loja, você vai poder levar para casa. Essa foi a edição de número 149 do Balanço Geral nos bairros. Mais uma vez, Trindade foi palco de uma festa linda. Até a próxima. E agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou um choro no rosto? Você vem aqui, minha, que sou errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu até a próxima. Tchau. Tchau.